Música Um desonesto para fazer um treindês com as pessoas Revolta e indignação motivaram o enfermeiro aposentado a denunciar a situação precária da ambulância da prefeitura Que foi utilizada na madrugada de segunda-feira, 15 de junho, para levar pacientes e acompanhantes para tratamento em Belo Horizonte O veículo semelhante a uma ambulância do SAMU estava transportando sete pessoas Cinco pessoas na traseira de uma ambulância, porque a ambulância só tem a maca e aquela cadeirinha Cinco pessoas, uma idosa de 82 anos, uma moça que teve um acidente com fratura de coluna, fez uma cirurgia Voltou para fazer uma revisão, foi sentada, quer dizer, isso atrapalha até o procedimento Porque tem um médico lá, se acontecer alguma coisa, um médico lá que é culpado A luz baixa dos faróis da ambulância também estava queimada No retorno para Patos de Minas, o veículo foi parado em uma blitz da PM Para quem vem passando aqui na polícia, rodou a ver a pé do carro para a Anaíba Nós fomos parados pela polícia A militar falou, ô motorista, a lâmpada da ambulância está queimada Aí para tampar a coisa, que não a gente ia ficar retido Ele falou, não, a lâmpada queimou, foi logo ali atrás Isso também foi uma alegação, que o motorista me falou que na chegada da cidade O policial alertou que estava estragado O motorista se dispôs a arrumar, como já foi arrumado A lâmpada queimada até está ali no escritório para possíveis provas Mas está tudo tranquilo, isso aí pode ser colocado a lâmpada E no próximo passo já queimar a lâmpada Diante da precariedade do transporte de pacientes com problemas de saúde Acompanhamos Evaldo até o setor de transporte da prefeitura O intuito seria de saber sobre os critérios utilizados para definir o transporte Percebeu, que tipo de informação? Nada, nada Ele só vem mostrar papel para a gente aqui Mostrar e não dizer nada do que está falando A van que existe, tem uma van ou não tem uma van? Não, tem uma van, mas ela está muito sucateada Ela vai até cinco vezes para Belo Horizonte Porque eu vou para essa rota Belo Horizonte E tem só ela Aí, segundo o motorista, ela estava quebrada Agora, para estar quebrada, coloca sete pessoas em uma ambulância Pessoa idosa, com fratura de coluna No pátio, flagramos três ambulâncias novas paradas Esta outra com pneu furado Na revista institucional está a informação de que a Secretaria Municipal de Saúde Possui ainda duas vans com 16 lugares Mas pela reclamação, parece que os veículos ainda não devem estar sendo utilizados Pedro, eu sou seu amigo, eu quero te contar o que eu sou do seu lado Agora o cara nem receber a gente O dia que ele estiver na igreja do Rosário, na missa Eu quero chegar na porta e dar uma moção de aplauso para ele lá Porque lá não é o lugar dele não Para o TFD, que é a grande demanda nossa Nós temos hoje oito ambulâncias seminovas Essa ambulância aqui, que é uma master para seis pacientes e motoristas sete E temos duas vans jumper, carros também seminovos E assim, a seu ver, você acha que essa quantidade é suficiente para atender? Sim, nós também não temos um quadro de servidores maior que isso Nós trabalhamos por 12, por 60 São nove motoristas que deslocam todos os dias da semana para diversos municípios Então a quantidade de veículos hoje, sim, ela atende bem ao TFD E aí Obrigado! 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 Obrigado!